Fala pessoal, aqui está falando eu e o Isaac do canal da Casa dos Games E pessoal, eu estou aqui para gravar outro vídeo, o terceiro vídeo só nesse dia Eu espero que esteja mostrando os três que eu estou fazendo aqui com o dedo Porque eu estou tipo gravando com a tela virada pra lá, então tipo eu não estou vendo o visor Então eu estou olhando diretamente aí pra câmera E eu gravei um vídeo hoje mesmo E postei ele hoje mesmo também Que é como eu faço pra gravar vídeos no meu celular Tipo aí eu mostro os trenques, eu uso, eu uso o bagulho tudo E aqui é a mesma coisa, só como eu faço pra gravar vídeos normais Desculpem pelo barulho, os meus irmãos estão brincando ali na sala Então vai ficar essa barulhada mesmo, estou nem aí Então pessoal, o equipamento vai começar aqui E tudo que está aqui está contando Menos esse carregador aqui E isso daqui Agora todo o resto está contando Desculpem o barulho, como eu expliquei meus irmãos estão bem ali Espera aí gente Pronto, voltei aqui né Então tipo, até o computador está contando Tipo, mas provavelmente se você estiver começando um canal Você não vai ter um computador Você vai ter um celular, provavelmente Ou você pode começar já tendo um computador Aí pessoal, vou pausar aqui e aí eu coloquei Aí pessoal, coloquei ele, espero que deixem pra vocês verem Eu não conectei ele, aqui ó Por quê? Porque quando eu conecto ele, ele usa o fone do celular E quando eu conecto, ele às vezes corta o microfone Eu uso ele mesmo pra tipo, meus irmãos estavam gritando Eles continuam gritando? Talvez, mas eu não estou escutando Então, não é problema pra mim agora É, e tipo, a segunda coisa que eu queria mostrar É uma meia Agora, coloca ela no pé aqui Tô brincando, tô brincando É Se você tá conversando num canal Você não vai ter muito dinheiro pra tipo Já viu aqueles pop filters de celulares? Já viu que o povo coloca um pop filter de celular? Provavelmente vocês já viram Tipo, muitas pessoas já usaram esses pop filters de celulares Aí tipo, e eu uso uma meia Porque como eu expliquei É Eu não sei se eu expliquei Mas é pra quem tá começando nunca não Você dobra a meia de V Virou um pop filter Peraí, agora eu vou colocar ele aqui no meu celular Peraí rapidão Pronto pessoal, eu tirei aqui agora a minha capinha pra eu colocar Eu, porque aquela capinha não dava pra eu colocar Ó, eu vou colocar 3, 2, 1 Coloquei A qualidade melhorou É, provavelmente Só embaçou, né Porque ele mexeu nas configurações da minha câmera Acho que ele colocou Eita, ele colocou no foco automático Mas Não importa Acho que tipo, ele fica cobrindo um pouquinho da tela E Aí que ele fica mexendo na tela Aí tipo, ó Agora a qualidade deve estar bem melhor Não é? Não é mesmo? O mano foca Não, mano, ele mexeu no foco da minha câmera Peraí pessoal, eu vou resolver isso daqui rapidão Aí pessoal, meu foco aqui da minha câmera É É, que ele tinha clicado aqui sem querer É o A6, né? Que é o meu pop filter Eu acho que é o pop filter que fala Agora, bom Se você tem um computador Eu tenho um, mas Meu mouse quebrou Por isso que ele não tá aqui Então, por isso que o computador aí está desligado E Se você tiver um computador Você vai usar um desse daqui Porque Porque É muito ruim Editar vídeos do celular Tipo, presa de aplicativos e tal, tal, tal E O celular de ninguém Tem muito espaço assim Né? Poucos celulares Que tem muito espaço E só quando a pessoa não tem Quase nada de aplicativo Quando a pessoa acaba de comprar O celular Aí você não vai ter espaço Peraí Deixa eu só ajeito ele aqui Aí Aí, tipo Você pega essa entrada maior aqui, ó Do USB E conecta numa das entradas USB Da CPU E a outra no celular Aí, tipo Você vai lá Em celular Coloca lá em DCMI E Pega os vídeos E passa pro celular E passa pro computador Aí, tipo Demora mais pra editar? Demora Por quê? Porque Talvez No meu computador demora Mas em todo computador Vai demorar um pouquinho mais Que o celular Porque, tipo No celular Tem muito poucas ferramentas Sem o editor De vídeo Tipo No computador Tem dez vezes mais ferramentas Tem muita ferramenta Sem precisar de um editor No celular E, tipo No computador E, tipo No computador Já tem Photoshop Não é todo celular Que já vem com Photoshop Aí, tipo Dá pra fazer umas thumbnail Bacana Pra você colocar no vídeo Aí, tipo Você passa E você conecta E você faz uma thumbnail Muito da hora Mas se você não tiver Um É... Um computador Você pode baixar um Photoshop E fazer E baixar um Um editor E fazer tudo pelo celular E baixar um Photoshop Também, tá? O último item Deixa eu ver quantos foram Um, dois, três Agora O quarto e último Não, cinco O quinto E... Não, peraí, peraí Um... Não Um, dois, três Quatro É o quinto E último item É uma capinha Você coloca ela no seu celular E aí, ó Pronto Pronto É preserve Tô brincando Essa capinha tá aqui Pra representar um celular Porque eu tô gravando Com meu celular Então eu coloquei a capinha Pra representar ele Então, tipo Eu sei que esses vídeos Não é nada a ver Do nada Eu começo a fazer Um guiado de vídeo desse Mas, tipo Você grava tudo Tipo Se você Acabou de começar Você quer gravar jogos Mas você não tem Um computador Pra, tipo Gravar os jogos Então você grava Mesmo no celular Porque Tipo Um dia você vai ter Um computador E você grava No seu computador Eu já tenho um Só que não tem como Eu gravar nele Porque Eu tenho que achar Um gravador de tela Mas, ó Aí você coloca a capinha Ó Não sei se melhorou A imagem Mas, tá, né Ó o solzão Mas Aí Você grava Você baixa os aplicativos Dos jogos Tipo No meu último vídeo Que foi o que eu falei No começo do vídeo Como eu gravo Jogos no meu celular Eu Mostro pra vocês Um aplicativo muito bom Que é um gravador de tela É Vão lá Vejam o aplicativo Esse eu Bati o tranq E baixem ele Pra vocês gravarem A tela E vocês baixam Os jogos E gravam Tipo Tem como vocês Baixarem o Minecraft Peraí Deixa eu tirar Tem como vocês Baixarem o Minecraft Tipo Tem vários jeitos De baixar o Minecraft No celular De graça, né Porque Ninguém quer pagar Pra jogar um jogo Tipo Tem Eu sei que o clássico Era o Apetoide Só que aí Parece que agora O Apetoide Não funciona mais Aí lançaram Outro lá Que meu amigo Até me passou Só que Eu não Eu não lembro Mais o nome Mas eu sei Que era um verdinho Lá Eu já baixei O Minecraft Nele E deu super certo Pessoal Acabei de tirar o fone Agora eu tô Escutando meus irmãos Gritando ali É Pessoal Mas o vídeo É isso Porque tipo Não tem muito O que dizer Ai Ah Caso que eu me esqueço Tipo Quando eu gravo A primeira coisa Pra vocês verem É aquilo ali Eu não vou mostrar Porque no futuro Quando eu for famoso Alguém vai ver esse vídeo Vai achar a minha casa E tipo O meu cenário É esse daqui Um punhar de roupa Bagunçada Eu nem sei O que essa roupa Tá fazendo ali Mas tipo Seria top Tipo Se Fosse em qualquer outro lado A mesinha Tipo Que não tivesse A janela no fundo Porque ali Tem a janela no fundo Seria top Se fosse em qualquer Outro lugar Que não tivesse Uma janela Tipo Ali Ou Seria bem melhor Onde está o guarda roupa Porque tipo Aí dá pra pregar Uns quadros ali Tipo Tem que ter um cenário De fundo Mas como eu gravo assim O cenário de fundo Pega meio que a janela E o guarda roupa Mas o cenário de fundo Também pode pegar Tipo O guarda roupa Tipo Eu posso colocar Qualquer cenário Eu coloco Tipo Uns cenários Tipo Por enquanto Tá pegando a janela Mas tipo Quando eu vou gravar Eu leio os leds Ali Pisca Pisca Né E fecho as cortinas Aí tipo Fica bem mais escuro Um pouco O quarto Mas Então é isso Né pessoal Eu já mostrei Como é que eu faço As gravações Tipo Metade dos vlogs Eu gravo desse jeito Então Tipo É isso pessoal Falou E Tchau